O plenário se reuniu na manhã desta terça-feira para discutir em primeiro turno o projeto de lei Recomeça Minas. A proposta é de iniciativa da Assembleia e tem o objetivo de ajudar o Estado a sair da crise financeira provocada pela pandemia de covid-19. O PL prevê a renegociação de dívidas com impostos e o uso dessa receita extra para incentivar os setores mais afetados pela crise. Há também a previsão de redução de ICMS sobre energia elétrica e sobre o fornecimento de gás para diversos setores da economia. O projeto foi discutido em 16 encontros virtuais com todas as regiões do Estado para ouvir as demandas de representantes do setor produtivo que querem manter seus negócios e gerar empregos. Muitas sugestões foram incorporadas à proposição. Na reunião de plenário da manhã desta terça-feira, foram recebidas 32 novas emendas, que foram encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.